Bom pessoal, nessa revisão a gente vai concluir o que tínhamos para revisar sobre ciclos biogeoquímicos porque ficamos de revisar com vocês apenas aqueles dois ciclos que entendíamos como sendo mais complexos. Já fizemos uma revisão do ciclo do nitrogênio e agora a gente vai revisar o ciclo do carbono, tá bom? Esses dois ciclos que a gente entende que seja mais complexo e acreditamos e esperamos que com esta revisão possa tornar a compreensão de vocês mais facilitadas. E falar de ciclo do carbono é falar de algo que para alguns de nossos alunos se parece um pouco complexo. Esse ciclo do carbono, às vezes é difícil para alguns alunos compreender. Isso pode acontecer pelo fato do ciclo do carbono, ele está relacionado com outros fenômenos que a gente acaba tendo que estudar, que é o efeito estufa e o aquecimento global, certo? Então talvez por isso é que ele pareça assim para alguns de nossos estudantes, né? Algo um tanto mais complexo. E a grande sacada, fiquem espertos, a grande sacada, a grande dica que a gente deixa aqui para vocês é que quando revisarmos agora o ciclo do carbono, vocês consigam exatamente entender o que é que tem a ver esse ciclo do carbono justamente com o efeito estufa e o aquecimento global. Sigam essa dica que vocês vão se dar bem, tá certo? Deixo também uma outra dica que é a de vocês tomarem muito cuidado com a velha pegadinha que acaba aparecendo aí em provas, até em vestibulares, que tem a ver com a seguinte pergunta. O efeito estufa é um problema? Fiquem ligados nisso. O efeito estufa, pessoal, ele não é um problema. A gente vai revisar um pouco aqui sobre o efeito estufa, mas ele não é um problema. Inclusive, o efeito estufa é algo que vocês vão ver absolutamente importante e necessário à vida na Terra. O problema é que esse efeito estufa, esse fenômeno natural, ele está sendo intensificado, ele está sendo fortalecido justamente por um desequilíbrio que nós, seres humanos, principalmente nós, estamos fazendo com o ciclo do carbono. Nós, seres humanos, estamos desequilibrando o ciclo do carbono e aí o efeito estufa está se tornando mais forte, está se tornando mais intenso. Aí ele tem gerado uma consequência, ele tem contribuído para um outro fenômeno, que é o aquecimento global, que aí sim, aquecimento global como consequência da intensificação do efeito estufa é um problema, é um problemão e poderá se tornar um problema maior ainda no futuro, caso a gente não mude o nosso comportamento, não adotemos certas condutas, certos encaminhamentos ou outras estratégias que nos permitam, digamos assim, tentar colocar de novo no equilíbrio, reequilibrar o ciclo do carbono. Se a gente não conseguir fazer isso, aí de fato o nosso futuro vai ficar cada vez mais obscuro por conta desse desequilíbrio que nós, seres humanos, estamos aí realizando com o ciclo do carbono. E a gente vai ver, portanto, nessa revisão, que o carbono de fato, ele precisa circular em nosso planeta, porque afinal de contas, se a gente, por exemplo, retirar a água do nosso corpo, vamos trazer aqui como exemplo nós, seres humanos, se a gente tirar a água do nosso corpo, o que é que vai nos restar? Vão, vai nos restar, vão nos restar, na verdade, compostos orgânicos, moléculas orgânicas. E qual é a principal característica de uma molécula orgânica? É justamente ela ter, na sua composição, essas moléculas serem constituídas justamente pelo bendito carbono. E aí é só se lembrarem, por exemplo, proteínas que já estudaram, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos, vitaminas, todas essas moléculas orgânicas que compõem os seres vivos, elas precisam ter, digamos assim, no esqueleto da molécula, justamente também, átomos de carbono. Então percebam aí como o carbono, ele tem uma importância muito grande nas nossas vidas, no nosso planeta, e graças ao ciclo do carbono, ele consegue circular, né? E permitindo a constituição aí, portanto, dessas moléculas. E aí, por essas e outras coisas, a gente entende que é de grande importância a gente estudar, e a gente compreender como o carbono, ele circula, né? Pela Terra, ele circula pelo nosso planeta. E assim, antes, portanto, de entrar na nossa revisão, né? Em detalhes, eu vou deixar aqui uma sugestão pra vocês. Que vocês fiquem aí muito ligados em duas coisas. A primeira é que vocês consigam perceber, entender, compreender a relação que existe entre o ciclo do carbono, né? Entendam. O que é que tem a ver o ciclo do carbono com o efeito estufa e com o aquecimento global? Tá certo? É ciclo do carbono, efeito estufa e aquecimento global. Procure, ao final da revisão, verificar se você compreendeu o que tem a ver, essas coisas têm a ver uma com a outra. E também procure entender o carbono, como o carbono circula no nosso planeta. Procure observar o carbono circulando em nosso planeta. É de forma especial quando a gente estiver falando de alguns processos, né? Em que o carbono circula do meio ambiente, vai pro ser vivo, do ser vivo volta pro meio ambiente. Portanto, lembrando-se da fotossíntese, que vocês já estudaram também, e da respiração celular. Então, procure também ficar de olho, né? Quando a gente estiver mostrando e revisando como o carbono circula, hora do ambiente vai pro ser vivo e do ser vivo vai pro ambiente, tentando ver o que a fotossíntese, o que a respiração celular pode contribuir com esse processo. Tá bom? Então, assim, nós vamos agora detalhar essa nossa revisão sobre o ciclo do carbono. Então, pessoal, vamos aqui pra nossa revisão. Já trazemos aqui essa imagem de uma floresta queimando com esse fumaceiro todo. Isso é uma imagem que, quando eu falo de ciclo de carbono, estudo sobre o ciclo do carbono, já me vem logo à mente. Não que o ciclo do carbono seja um problema, mas cenas como essas, situações como essas, a gente vai ver que são justamente situações que têm contribuído pra que a gente esteja cada vez mais desequilibrando esse ciclo que a gente vai estudar agora, que é o ciclo do carbono. Tá certo? Então, vamos seguir aí em nossa revisão. Então, qual a importância do ciclo do carbono? Olha, aquilo que eu falei, o carbono, ele precisa circular no planeta porque o carbono, ele vai entrar e faz parte da composição das moléculas orgânicas. Então, como eu falei, uma grande característica das moléculas orgânicas é justamente elas serem constituídas por carbono. E aí, por exemplo, lembrando aí os carboidratos, as massas, por exemplo, estão vendo aí o macarrão, o arroz, batata, fonte aí de nutrientes riquíssimos em carboidratos. Carboidrato até começa com o C, o próprio C de carbono. Então, o carbono entra na composição dessas moléculas orgânicas aqui, que são a nossa principal fonte de energia. O carbono também entra na composição dos lipídios, dos óleos e das gorduras, que são compostos, que funcionam para a gente, para os seres vivos, como uma reserva energética, uma reserva de energia. E tem outras funções importantes, até vitais, mas para que eu tenha lipídios, eu preciso ter carbono. O carbono também entra na composição das proteínas. Proteínas também são moléculas orgânicas. E aí, lembre das proteínas que nós já estudamos, as várias funções importantíssimas que elas desempenham, eu sempre costumo lembrar das enzimas, que são proteínas especiais e que facilitam, que aceleram as nossas reações químicas. E por serem moléculas orgânicas, também dependem de quem? Do carbono. Temos aí também as vitaminas, que são cofatores enzimáticos, ou seja, são compostos, moléculas orgânicas, por exemplo, que trabalham junto com as enzimas, mas que para poder trabalharem, elas precisam existir. Para que se existam vitaminas, por serem moléculas orgânicas, é preciso também que a gente conte com o carbono. Então, olha a importância desse elemento químico, do carbono poder circular aí no nosso planeta. Tá certo? Então, já vá pensando aí como o carbono é importante, e consequentemente, por ser tão importante, a existência desse ciclo aqui é algo de também grande relevância para nós, seres vivos, para o nosso planeta como um todo. Outra importância aí do ciclo do carbono, pessoal, tem a ver com o efeito estufa. Certo? Então, aqui vocês estão vendo o nosso planeta, e aí eu vou jogar aqui em cima uma atmosfera, digamos assim, para o nosso planeta, e dentre esses vários gases que constituem a nossa atmosfera, a gente tem gases que são responsáveis pelo efeito estufa. E aí depois vocês vão ver que aqui isso tem a ver justamente com o ciclo do carbono, tem a ver com o carbono. Então, nós temos aí na atmosfera determinados tipos de gases que eles fazem o seguinte, durante o dia, quando o sol está, digamos assim, apontado para nós, para o nosso planeta, a radiação solar, ela consegue entrar, atravessar a atmosfera, atravessar esses gases de efeito estufa, e parte dessa radiação é absorvida pelo nosso planeta, e depois ela é novamente irradiada. Estão vendo aí? A energiação veio do sol, parte dela é absorvida pela superfície do nosso planeta, e depois ela é reirradiada na forma de calor, na forma de infravermelho. E aí o que é que acontece? Existem gases na atmosfera, portanto, que são os gases de efeito estufa, e olha o que é que eles fazem, eles acabam segurando esse calor dentro do nosso planeta. Esse calor que está sendo aqui reirradiado, parte dele não consegue sair, justamente por conta desses gases de efeito estufa, então, parte, graças ao efeito estufa, o calor é mantido dentro do nosso planeta, calor esse que é o que permite condições de temperaturas compatíveis com a vida, ou seja, a ação desses gases de efeito estufa é o efeito estufa, que acaba ajudando a regular a temperatura do nosso planeta, evitando, portanto, que o nosso planeta fosse frio demais, de forma até incompatível com a vida. Então, se nós conseguimos viver nesse planeta, nós seres humanos e outros seres vivos, é por conta da temperatura do nosso planeta, que nós temos até hoje, e para essa temperatura ser mantida, esse calor ser mantido dentro do planeta, isso acontece graças ao tal do efeito estufa. E aí, seguindo, vamos pensar aqui, se nós não tivéssemos os gases de efeito estufa que estão na nossa atmosfera, se nós não tivéssemos, olha, eu estou tirando, a radiação solar continuaria, é claro, chegando à superfície do nosso planeta, parte dessa radiação seria absorvida pelo nosso planeta, e depois ela seria reirradiada na forma infravermelha, na forma de calor. Mas aí perceba, olha o que é que está acontecendo, o calor, quando ele está sendo irradiado, ele vai embora. Então, pensemos aí, isso aconteceria durante o dia, a gente poderia até conseguir manter uma temperatura adequada no nosso planeta, compatível com a vida, porém, caindo à noite, quando a noite chegasse, nós não teríamos mais o sol, como vocês sabem, e não teríamos aquele calor armazenado, que só seria possível com o efeito estufa. Então, o nosso planeta poderia aí ter quedas de temperaturas, assim, absurdas, e nessa brincadeira aí, a temperatura do nosso planeta poderia, de fato, ser uma temperatura incompatível com a vida, impedindo que a vida existisse aqui na Terra. Então, olha a importância do efeito estufa, e a gente vai ver que esse efeito tem muita coisa a ver com o ciclo do carbono. Então, está aqui. Tendo o efeito estufa, por conta dos gases de efeito estufa que nós temos na nossa atmosfera, aliás, a energia luminosa do sol que é irradiada, que veio do sol, parte dela é absorvida, e essa energia que é absorvida, depois ela é reirradiada como infravermelho, traduzindo para nós da biologia aí como calor. Só que esse calor que poderia ir embora graças ao efeito estufa, ele acaba sendo retido e permanece no nosso planeta. E esses gases do efeito estufa, um deles é composto justamente pelo dióxido de carbono. Dióxido, né? Dois oxigênios e um carbono, ou o gás carbônico. Então, o gás carbônico é um dos principais gases de efeito estufa. Ele é um dos principais gases que existem na atmosfera e que ajudam a reter, que ajudam a prender o calor dentro da atmosfera. É claro que existem outros, mas a gente costuma falar do gás carbônico, do CO2, pelo fato de, dentre os gases de efeito estufa, como metano, vapor de água, óxido, nitrose, por aí vai, é o gás carbônico, é o CO2 que nós mais conseguimos emitir para a atmosfera. Tá certo? Que o nosso planeta mais emite aí para a atmosfera. Então, assim, percebam que o efeito estufa, esse efeito que ajuda a reter o calor no nosso planeta, reter calor, o efeito estufa ajuda a reter, a prender o calor dentro do nosso planeta. Ele acontece em função dos gases de efeito estufa e um desses gases de efeito estufa é justamente o gás carbônico, ó, o CO2, né? Um átomo de carbono e dois de oxigênio CO2 ou di, né? Dois dióxido de carbono. Então, olha que esse efeito estufa de fato é para ter algo a ver com o ciclo do carbono. E aí, o que é que acontece? Se esses gases de efeito estufa ajudam a reter o calor na atmosfera, quanto mais gás, quanto mais gases de efeito estufa a gente tiver, mais calor o nosso planeta vai reter, né? Mais gases de efeito estufa, mais calor nós teremos. Traduzindo, né? Nós podemos entender o seguinte, que quanto mais gás carbônico, porque vocês viram que ele é um dos gases de efeito estufa, então, quanto mais gás carbônico a gente jogar aqui na atmosfera, mais calor o nosso planeta ele vai reter. Então, fique atento em relação a isso. Então, perceba que o ciclo do carbono, ele precisa acontecer de forma equilibrada, né? Eu não posso estar jogando muito gás carbônico na atmosfera, porque se eu jogar mais gás carbônico, ele é um gás de efeito estufa e os gases de efeito estufa prendem o calor dentro do nosso planeta, então, mais gás carbônico, mais calor, tá ok? Entendendo isso, a gente passa aqui para uma outra, depois a gente volta a falar disso, mas, então, entendam que o ciclo do carbono tem uma relação com a questão das moléculas orgânicas, tem a ver com o efeito estufa e ele tem a ver com outro fenômeno importantíssimo, a fotossíntese. Se lembra que a fotossíntese é realizada pelos seres autotróficos, os seres fotossintetizantes, nós podemos incluir as plantas, as algas e algumas bactérias, esses seres que fazem fotossíntese, eles precisam absorver gás carbônico, gás carbônico, carbono, olha aqui o carbono aqui formando o gás carbônico, precisam absorver o gás carbônico para que depois possam produzir os compostos orgânicos como a glicose, como os carboidratos, que é fonte de energia não só para as próprias plantas, como vai ser fonte de energia para aqueles outros seres vivos que se alimentem dessas plantas. Então, olha a importância do ciclo do carbono, esse ciclo que permite o carbono circular no nosso planeta. As plantas precisam ter à disposição delas gás carbônico na atmosfera, porque do gás carbônico elas vão retirar o carbono para produzir aqui, o carbono nas moléculas de carboidratos. Tá certo? Então, se eu não tiver carbono, se eu não tiver um suprimento de gás carbônico para as plantas, a fotossíntese dela não vai permitir a produção de compostos orgânicos, que é o grande objetivo, porque esses compostos orgânicos, traduzindo de uma forma bem fácil, eles significam alimento. O alimento que a planta produz para ela mesma, mas o alimento que ela pode estar produzindo também para outros seres vivos que venham utilizar as plantas como alimento. Então, perceba que o ciclo do carbono tem algo a ver também com a fotossíntese. E aí, mostrando aqui como é que esse ciclo de uma forma bem simples ele funciona. Estamos aqui diante desse ambiente, na atmosfera, olha aí, nós temos moléculas de gás carbônico, temos, certo? Moléculas de gás carbônico em uma grande quantidade em relação aos demais gases de efeito estufa, tá certo? As plantas, como vocês viram, elas realizam fotossíntese, não é isso? Mas para a fotossíntese acontecer, a planta precisa absorver o gás carbônico. Viram aí, as plantas absorvem gás carbônico como uma das matérias-primas para realizar a fotossíntese e depois elas produzem compostos orgânicos como a glicose, como carboidratos, produz esses compostos orgânicos. Olha o carboninho aqui, o carbono estava aqui na atmosfera e depois a planta absorveu e ela produziu outras moléculas usando o carbono. Olha o carbono circulando, ora no ambiente, ora dentro dos outros seres vivos. E aí, essa planta ou as plantas como um todo, elas podem servir de alimento para outros seres vivos. E aí, essas moléculas orgânicas que têm carbono, quando o animal, por exemplo, come a planta, vai para dentro desse animal. Então, olha a circulação do carbono. Estava na atmosfera, foi utilizado na fotossíntese como matéria-prima, depois ele apareceu nos produtos da fotossíntese como compostos orgânicos e ao longo da cadeia alimentar ele já passou para outros seres vivos que se alimentam das plantas. E aí, os animais, eles realizam um processo, assim como as plantas também, que é o processo de respiração. Então, por exemplo, quando uma vaquinha dessa expira, ela joga o ar para fora, nesse ar está saindo o quê? moléculas de gás carbônico. E aí, o gás carbônico volta novamente para o ambiente. Então, perceba que, de fato, é um ciclo e de uma forma bem simplificada, é assim que o gás carbônico vai circulando. Perceba que a fotossíntese ajuda a retirar o gás carbônico da atmosfera, a fotossíntese sequestra o gás carbônico da atmosfera e a respiração celular, vocês viram, ela devolve o gás carbônico para a atmosfera. E assim, o carbono vai circulando no nosso planeta. Outro detalhe importante é que quando os seres vivos morrem e eles são decompostos por bactérias e fungos, acaba também se liberando o gás carbônico novamente para a atmosfera. Então, perceba que, de fato, o carbono circula de uma forma cíclica, um ciclo, é um processo que não tem fim. Tá certo? Agora, o que é que que nós temos visto hoje? O ser humano, o ser humano hoje, pessoal, ele tem feito uso de algumas substâncias de uma forma cada vez mais intensa. Por exemplo, o uso dos combustíveis fósseis. O que são combustíveis fósseis? Os derivados do petróleo. Gasolina, óleo diesel, querosene, coloquei até uma imagem aqui do carro para lembrar essa fumacinha aqui saindo a partir daquilo do combustível que é queimado dentro do motor do carro. Se o carro queima gasolina, se o carro queima diesel, os aviões que queimam querosene, nessa queima acaba se liberando o gás carbônico. E esse gás carbônico vai para a atmosfera. Então, os combustíveis fósseis, de uma maneira geral, de uma forma geral, eles são hoje as principais fontes que nós estamos ainda utilizando para produzir energia, só que quando essas fontes são utilizadas, elas ajudam a liberar grandes quantidades de gás carbônico para a atmosfera, mais do que o que já tinha. E isso está causando um desequilíbrio. As atividades industriais, por exemplo, as queimadas, a derrubada das árvores, e às vezes a gente não só derruba, mas derruba e queima ainda, tudo isso está fazendo com que a gente esteja devolvendo para a atmosfera uma quantidade cada vez maior de gás carbônico e aquilo que a gente viu no começo. Se o gás carbônico é um dos gases de efeito estufa, um gás de efeito estufa segura, retém o calor na atmosfera. Se você joga, então, mais gás carbônico na atmosfera, mais o efeito estufa se fortalece, fica mais intenso, então ele retém cada vez mais calor, produzindo um fenômeno que é o aquecimento global e é o que a gente percebe. Não vou entrar em detalhes, se quiserem mais detalhes, tem um vídeo aí no nosso canal sobre efeito estufa e aquecimento global, mas é dessa forma que a gente está desequilibrando o ciclo do carbono, fazendo uso de combustíveis fósseis ainda com grande força, as atividades industriais que também acabam emitindo grandes quantidades de gás carbônico, a gente derruba as florestas e ainda queima, quando eu derrubo, eu não tenho mais aquela planta que ajudaria a reduzir o gás carbônico, porque vocês viram que as plantas absorvem gás carbônico, então eu tiro essa planta quando eu derrubo, mato a planta e ainda queimo e a queima ajuda a devolver o gás carbônico para a atmosfera, tá certo? Então, fiquem ligados aí sobre esses pontos que a gente trouxe aqui sobre o ciclo do carbono, a importância do carbono e por ser importante essa molécula, esse átomo, esse elemento químico para os seres vivos, como é importante ter um ciclo que ajuda ele a circular, mas também ficar atento aí de que forma nós estamos aí desequilibrando este ciclo, jogando cada vez mais na atmosfera, por exemplo, moléculas de dióxido de carbono, do CO2, do gás carbônico. E aí E aí E aí